A noção de Deus é algo que vem pra capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria Morte, quando a batalha está, qualquer coisa virá, nas mãos de quem tem um salão, uma queixada mata o rio, uma capa abre o rio, assim foi no rio Jordão. Morte, quando a batalha está, qualquer coisa virá, na mão de quem tem um salão, uma queixada mata o rio, uma capa abre o rio, uma capa abre o rio, assim foi no rio, assim foi no rio Jordão. Morte, quando a batalha está, qualquer coisa virá, na mão de quem tem um salão, uma capa abre o rio, assim foi no rio, assim foi no rio, assim foi no rio. Em nome de Jesus você está ungido É na unção, é na unção que se nunca morrer É na unção, é na unção que se aprende a vencer Ele é ungido, Deus, e nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido Para bater forte é só bater sangue, mas é que eu quero É na unção, é na unção, é na unção Legal Uma pedra vira bala, ou um trombeiro até a bala E as muralhas vêm ao chão É na unção divina que você dança pro cima do inimigo e pai E aonde você chega de ver essa paz Você canta, você fala e Deus faz um milagre É na unção divina que não chega e exclamina quem se levantar Mesmo que esteja perto quando é certo dar Que Deus manda um anjo forte e a cadeia É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Ele é ungido, Deus, e nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Ele é ungido, Deus, e nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Ele é ungido, Deus, e nunca é vencido Em nome de Jesus, você está ungido É não só, é não só que se encontra poder É não só, é não só que se aprende a vencer Quem é ungido é, se nunca é vencido Em nome de Jesus, você está ungido Olha Deus, não é a unha Você está ungido Olha Deus, não é a unha Jesus, nós vamos ser uma paz vinda, amém? Pode soltar aí o vaso de alabastro As palmas vêm aqui para a gente Oh, o poder é Deus Aleluia, Jesus Deus poderoso, Deus maravilhoso Aleluia, Jesus Eu salto a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém Deus maravilhoso, aleluia 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 Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluia Pois sua graça Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mais um dia Mais um dia Mais um dia ouvirei Tão bondoso Aleluia 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 sem cessar neste mundo não desejo, não tem tempo céu e terra, há de ser a mesma grima entoando aleluias ao meu rei oh glória meu Jesus pois é digno de louvor é meu rei meu bom pastor e meu senhor os anjos que o louvam eu também o louvarei entoando aleluias ao meu rei amém 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 não vou me preocupar com as percepções com as pedras que me lançam Jesus está por perto eu posso confiar eu posso descansar Jesus está por perto para falar a tia primeiro perto que ele não takie Um dia cada um quilômetro pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar com o vínculo Pra me ser espertada em baixo de potência Me ser barco postulado Os meus casos impossíveis Eu não sei que nem se raro Perumé o meu arquivocado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende, tu acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar, o meu amor está Minha audiência ele já matou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pela sempre Que eu serei um vencedor Que eu serei um vencedor Aleluia! Que eu serei um vencedor Pra falar de a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não é raro Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar com o vínculo Pra me sustentar debaixo de potência Isso é fato, acostumado, os meus casos impossíveis Eu sempre tenho encerrado pelo meu advogado Meu advogado é meu senhor, ele me defende do acusador Minha glória entregui em suas mãos, posso descansar no meu coração Minha audiência ele já marcou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, presente e fiel Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim Meu advogado é meu senhor, ele me defende do acusador Minha glória entregui em suas mãos, posso descansar no meu coração Minha audiência ele já marcou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, presente e fiel, o meu Deus é pra mim Ele me defende do acusador, minha glória entregui em suas mãos, posso descansar no meu coração Minha audiência ele já marcou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, presente e fiel Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, presente e fiel Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, presente e fiel Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, presente e fiel Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, presente e fiel Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou um palho E meu coração já não bate, mas como já bateu Aleluia Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar E ainda me pega, quando estou caindo e me abraça Quando o sol chorou, me segura As minhas mãos E me leva perto As chamas de amor Que entra em teu coração E não se pode conter Como uma flecha Que soa em meu peito E me trazem Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha óssea Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Eu sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim Sim Como pode me amar Eu sabendo que eu me fecharia Quando você quiser sentar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo em abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Da chama de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Venha Como uma flecha Que soa em meu peito e me tragem Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma solusta Quando eu percebo o contato De seus olhos Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Não é o meu lugar Minha Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esqueceu Oh Glória a Deus Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vim aqui Falar contigo Pois sei que és meu amigo É Senhor Acho que não vou suportar Está difícil caminhar E de seguir até o fim Senhor As aflições me apavoram As tempestades me assolam Os inimigos Achou de mim Senhor Está difícil a minha vida É como barco a delivar No meio de um grande mar Falar comigo Tu és meu alento Falar comigo Quebra esse silêncio Venha Vai a Deus Chega E fala assim Filho Hoje eu desisti Só pra você E decidi Te responder E acalmar Teu coração Não tem mais Eu não perdi outro livro Sou quem permito A tua noite E estou na situação Vem Fui eu Quem permitiu Que acontecesse Que me permitia Tu perdeste Te coloquei Na aprovação Aleluia Foi eu Quem permitiu Que a enfermidade Tua família Assoasse Pois Tu eras Minhas mã Mas Será eu Que vai chegar De surpresa Será eu Que vai entrar na beleza Será Será eu Que vai entrar Será eu Que está fora De repente Vai por lugar Aqui é Tá Tira calma E agora eu posso Já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Quando eu me levanto É só pra agir Aleluia Jesus Quando o Senhor se levanta Não adianta o inimigo se levantar Porque ele se levanta para cair Ele já não derrotar Aleluia Jesus Oh Espírito Santo Aleluia 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 E o que tu tinha, tu perneste, te coloquei na broça, fui eu. Quem permitiu, quem fez me dar-te, tua família assolar-se, hoje tu estás em minhas mãos, mas era eu, quem mais chega de surpresa. Será eu, que vai entrar na beleza, será eu, que o quadro vai mudar. Será eu, que o que está fora, de repente vai pôr no lugar, a quieta, te acalma, me trabalha, pois eu já me levantei por ti, tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto, é só pra agir, a dieta, te acalma, me trabalha. Pois eu já me levantei por ti, tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto, é só pra agir. É tu cantando e adorando, é tu cantando e adorando, é tu cantando e adorando, e eu recebendo, é tu cantando e adorando, e agradecendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. Pois quando eu me levanto, é só pra agir. A quieta, te acalma, me trabalha, pois eu já me levantei por ti, tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto, é só pra agir. A quieta, te acalma, pois quando eu me levanto, é só pra agir. Palmas bem alegres.